Gente, a Procuradoria da Mulher, que foi criada pela Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, já está funcionando e recebendo denúncias. Criada pela Resolução nº 7 de 2021 e regulamentada pelo Decreto 02 de 2022, a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Três Lagoas nasceu para somar esforços com a Rede de Proteção dos Direitos das Mulheres e de Enfrentamento para Combater a Violência de Gênero. E na semana passada, servidores da Câmara Municipal participaram da primeira capacitação referente à Procuradoria da Mulher, órgão independente implementado na Casa de Leis. A Procuradoria de Novo Hamburgo, no nome da Caroline Anderson, da vereadora Tita, grandes parceiras que estão sempre prontas para nos ajudar, porque nós estamos também aprendendo, né? Tudo aquilo que a gente inicia tem um processo de adaptação, acolhimento, envolvimento, para a gente ter um resultado positivo. Então nós queremos agradecer a todos os funcionários da casa que estiveram presentes, recebendo essas instruções, para melhor receber aqui as pessoas envolvidas. Fruto de indicação da vereadora Evalda Reis e de outros vereadores, a Procuradoria da Mulher já está funcionando. E a vereadora Evalda explica sobre o funcionamento. Para que ela veio? Para ouvir, encaminhar. Hoje nós temos em 3 agosto uma rede muito importante já, né, que faz esses atendimentos às mulheres vítimas de violência, mas hoje veio para agregar à Procuradoria da Mulher. Como ela funciona? Hoje ela funciona no espaço da Câmara Municipal, tem uma servidora, a senhora Eliane Leão, que vai receber essa mulher, que vai encaminhar de acordo com a sua especificidade. Tem também um telefone à disposição, né, dessas mulheres que queiram, ah, eu não quero ir até a Procuradoria, eu quero fazer a minha denúncia pelo telefone. Então nós temos também o telefone 67-3509-6380. A senhora Eliane está ali de prontidão, pronta para atender e fazer, acolher essa denúncia e de acordo com a solicitação dessa vítima, estará encaminhando o atendimento. Isso seja em qualquer área, desde agressão a outros tipos? Outros tipos de violência, seja preconceito, qualquer tipo de violência que hoje as mulheres sofrem, seja violência verbal, violência patrimonial, violência doméstica, violência física, a Procuradoria está aqui pronta para atender. A Procuradoria da Mulher é um importante canal para recebimento e encaminhamento de denúncias de violências e discriminações. E segundo a vereadora Evalda Reis, as mulheres estão procurando serviço. Nós já tivemos procura, como reza a nossa Procuradoria, os encaminhamentos foram feitos, foram assistidos, como manda as políticas públicas aqui do nosso município. E está sendo tudo realizado os trâmites.